Presta atenção, olha, olha, se você é homem e quer se vestir bem, ou se você é mulher e quer dar um presente pra um homem e quer que ele saia bem vestido, vem até a Confecções Magister, tudo direto da fábrica, que o homem entra de cueca na porta e sai bem vestido, aliás, se quiser entra sem cueca, porque tem cueca também, e tudo com preço muito bom, como eu disse, é direto da fábrica, tá? Pra começar, mostra aqui, Sidney, ternos, são ternos, tropical, santista e exportação, 55 mil, meu amigo, vai procurar preço melhor, 55 mil, qualquer um desses, hein? 50, o que que é? Isso aqui é calça? Claro que tem calça, olha aqui, ó. Calça em puro linho, 25 mil, várias cores, tá? 25 mil, se você não quiser ir em linho, ó, daqui até aqui, é, mescla e panamá, 15 mil, qualquer uma dessas, mescla e panamá, tá barato ou não tá? Aí você pensa assim, acabou, não tem mais, não tem mais, quer ver? Peraí, eu volto já. Olha aqui, ó, cueca, samba, canção, ou se você preferir, as mulheres usam até como shorts, né? Super bonitinhas, tem um monte de estampa, o preço, 2 mil cruzeiros, 2 mil, aí você pensa, acabou, de novo, não acabou não, peraí, vou subir, volto já. Voltei, olha aqui o que tem de bermuda, aqui tem masculina e feminina por 4 mil cruzeiros, ó, feminina, clochar, tá? 4 mil cruzeiros, ó, com detalhe aqui, certo? Masculina, 4 mil cruzeiros, olha o detalhe da prega, né, diferentinha, tá? 4 mil, ó, 4 mil e 4 mil, gostou? Então venha correndo, Confecções Magista, esse final de semana eu tava vendo a promoção, começa, tá? Domingo eles estão aqui das 9 até as 6 da tarde, promoção até o outro sábado, mas venha rápido, que a direta da fábrica costuma acabar, só pra você dar uma ideia, eles têm mais de 2 mil ternos aqui dentro, tá? Ah, é pouco? Anota aí, rua Lucas Hobbes 307, no Ipiranga, mais dois endereços, o fone é o 274-4673, não vá perder.